Missão Gaúcha se prepara para ir à Ásia e fortalecer as relações econômicas com a China. Em dez anos, as exportações gaúchas cresceram quase mil por cento com a China. Hoje, os chineses são os principais compradores do Rio Grande do Sul, 17% do total. Eu sou o jornalista Newton Schiller e o programa Mateando com o Governador já está no ar. Bom dia, Governador Tarso Geno. Bom dia, Schiller. Bom dia, gaúchas e gaúchas. Governador, por que a escolha pela China? Bem, a China, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era um país agrícola, com uma série de problemas graves, e hoje é a principal potência exportadora do mundo. E é a nossa principal parceira comercial. Na República Chinesa, tem uma relação profunda com o Brasil, e o ritmo da economia mundial é ditado, inclusive, pelo desenvolvimento chinês hoje. Quem pensaria isso há 50 anos atrás? Nós vamos numa grande caravana de gaúchos, acadêmicos, empresários, pessoal de energia eólica, prefeitos, quadros do governo, para buscar linhas de relacionamento comercial, tecnológico, político, com as autoridades chinesas, porque a China hoje não é meramente um país que exporta bugigangas, como você diz. Bugigangas, no bom sentido, até pequenos brinquedos, coisas simples de serem fabricadas, manufaturadas. A China hoje é uma potência tecnológica também. Uma potência tecnológica que tem um grande interesse em estabelecer relações com os chamados BRICs, que o nosso país integra, aquele grupo de países intermediários que se encaminham para serem países altamente desenvolvidos e que tem um potencial também de comercialização, de articulação produtiva e de mercado extraordinário. Então, é uma missão importante. Compõe a nossa política externa, assim como compôs a nossa ida a Espanha, a França, a Inglaterra, a Coreia, agora a China. E a importância que nós dão para o Mercosul. Bom, o Rio Grande do Sul tem uma política externa, não é um Estado isolado, paroquial, escondido. Ele é ofensivo nessas relações internacionais. E a viagem à China compreende, portanto, esta ação governamental. Agora, governador, parte dessa viagem vai estar concentrada na província de Hubei. O que existe aí entre o Rio Grande do Sul e essa província? Bem, essa província, para que você tenha uma ideia, é o quarto polo automobilístico da China, o polo automobilístico da China, que é um dos grandes polos mundiais. E esta província é uma província irmã do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós temos uma relação institucional já estabelecida. É o terceiro polo de pesquisa da China. Portanto, tem uma capacidade de intercâmbio tecnológico extraordinária. E nós temos que aproveitar esta irmandade para estabelecer relações que não sejam apenas relações de fraternidade política, mas relações de interesse econômico e social, que pode ter importância para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos vendo a província de Hubei como uma espécie de porta de entrada nossa para um conjunto de relações com a República Chinesa, com as suas autoridades, em função dessa condição especial. Então, nós estaremos lá, sim, nessa província. Vamos apresentar, inclusive, uma série de propostas de relacionamento, porque várias grandes empresas vão conosco e podem fazer um trabalho associado. Algumas delas já trabalham na China, mas fazer um trabalho associado também aqui para investimentos no nosso Estado do Rio Grande do Sul. Agora, tem também um outro ponto alto da sua viagem, é que o senhor participa da COIFER, que é a feira de investimentos chineses no exterior. Esta é uma grande oportunidade para divulgar o potencial do Rio Grande do Sul lá no Oriente? Esta feira é uma das maiores feiras industriais da China. E nesta feira vão estar presentes aproximadamente 100 grandes empresas, 100 das maiores grandes empresas chinesas, que lá são empresas ou mistas, ou estatais, ou empresas privadas, que são, por assim dizer, o carro-chefe do desenvolvimento da economia chinesa, que chegou a ter um crescimento de 17% na oportunidade. Agora está com um crescimento mais moderado, 8%, 9%, mas que é um crescimento extraordinário também, e que precisa ser repensado, inclusive, nas suas relações internacionais. Então, esta feira é uma escotilha, é um canal de relacionamento nosso, e eu vou participar lá, inclusive, de uma mesa de debates, que estará presente provavelmente o presidente do Chile, Sebastião Pinheiro, a presidenta Cristina Kirchner, que está se recuperando já daquele acidente que ela teve, a operação que fez recentemente. E, como em dezembro, nós temos esperança de que esses dois presidentes latino-americanos estejam lá, e eu quero estar junto, modestamente, com o nosso Rio Grande do Sul, na mesa de debates, dando a nossa contribuição. Governador Tartso Genro, muito obrigado pela sua participação, sucesso nessa viagem. Muito obrigado, e lá nessa feira nós vamos pautar duas questões importantes também, que é o nosso metrô e o nosso aeroporto. São duas possibilidades de investimentos que os chineses podem olhar com simpatia para se associar conosco. Na sua volta, então, vamos ter grandes novidades aqui no programa. Tomara que sim, certamente, de aprofundamento do relacionamento, teremos grandes novidades. Perfeito, então. O programa Matiando com o Governador volta na próxima semana. Até lá.